Nesse vídeo eu vou te explicar três modelos de mensagens que faz o homem sentir a tua falta. Eu sou um especialista em relacionamentos, né? Por anos eu ensinei homens sobre a arte da conquista e ensinando eles, entendi sobre a cafajestagem dos homens. E tô aqui pra ensinar tudo pra você do que faz o homem sentir a falta de uma mulher, o que fazer ele assumir ela, correr atrás dela. Então, deixa o seu like aqui se você gostar e fizer sentido esse vídeo, ok? O que faz o homem sentir a falta de uma mulher? É o espaço que tem entre você e ele. As mulheres acham que pro homem sentir a falta ela tem que estar constantemente junto com ele, mas não. Você precisa ter um espaço entre vocês dois, porque é no espaço que faz ele querer buscar você, ele sentir sua falta. Nós só sentimos falta daquilo que está longe de nós. Então, não é ficando frequentemente com ele todos os dias que vai fazer ele sentir sua falta. É criando um espaço, um afastamento entre vocês dois pra que ele sinta a sua falta. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa demonstrar que a sua vida é feliz e dependente de você mesmo. Você é independente. Você não depende de um cara pra te fazer feliz. Porque sabendo disso, o homem sabe o quão dependente você é e qual o valor que você tem e como a sua vida anda. Então, não sabendo que você depende dele pra se sentir bem, e que o amor que você tem por tudo não depende somente de estar com ele, ele tenta buscar a sua atenção. A primeira mensagem que eu quero te ensinar eu chamo de Estou fazendo algo importante e lembrei de você. Pra uma mulher atrair grandes homens, ela precisa mostrar que ela é independente e magneticamente atraente. Não há nada de mal eu estar com pessoas importantes pra mim e naturalmente eu lembrar dele. Ou seja, eu estou com alguém que lembra você naturalmente. A minha vida é tão independente que mesmo eu estando num momento foda na minha vida, tem momentos que eu lembro de você. E aí que vem a mensagem que demonstra que ele não é o centro das atenções, mas em alguns pontos você lembra dele. Uma mensagem que você pode usar, por exemplo, é quando você está fazendo algo importante e lembrou dele. Por exemplo, estou jogando um jogo de tabuleiro muito foda aqui e lembrei de você na hora. Ou, cara, eu estou num restaurante mais foda da cidade e lembrei de ti agora. Ou seja, você está fazendo uma coisa tão foda que lembrou dele. Ou seja, a minha vida é muito independente, a minha vida é tão foda que mesmo estando em momentos fodas, eu lembrei de você. Isso faz ele sentir sua falta porque ele quer ficar perto de você nos momentos mais incríveis que você está passando. E o que faz ele sentir sua falta é o fato de ele começar a pensar em criar pensamentos sobre você quando você diz isso. Porque ele começa a se perguntar, quem é ela? Com quem que ela está lá? Nossa, eu queria estar lá com ela. E esses tipos de pensamento levam a ele sentir sua falta. E o segundo ponto é que você vai fazendo feliz. Porque pensa, mesmo ela estando lá, ela está pensando em mim. Poxa, que massa. Isso causa um efeito de felicidade nele. Mas não fica só por aí não, tá? Eu vou te explicar também um segundo texto que vai causar esse sentimento, tá? Para que você utilize com ele também um segundo tipo de texto. Que eu chamo de texto misterioso da isca. Que um dos exemplos dele é você falar o seguinte, se você estivesse aqui agora... Ou, por exemplo, adivinha onde é que eu estou agora? Agora, observa esses dois textos que eu te falei, tá? O que você vai estar demonstrando aqui para ele é que você não está fazendo alguma coisa. Você deixou um mar de mistério. Eu posso estar fazendo algo importante, né? Que você não sabe o que é. E por ser algo misterioso, chama a atenção dele. Entende? Ou seja, outra coisa que vai dar a entender, vai estar no ar para ele, é o seguinte. Olha, eu estou fazendo algo que você não sabe o que é. Mas você poderia estar fazendo parte disso. Isso cria uma necessidade dele de criar um vínculo com você. De estar perto de você. Porque ele não sabe o que você está fazendo. Mas ele poderia estar fazendo parte disso. Se ele estivesse se empenhando, entendeu? Olha só como é que o ser humano pensa, tá? Quando tem algo misterioso e de valor acontecendo, que você nitidamente, talvez, talvez, gostaria que ele fizesse parte disso. Para eu fazer parte disso, eu tenho que estar conectado mais a ela. Então isso faz com que ele vá mais atrás de você. Porque ele só tem acesso a essas coisas se ele estivesse constantemente falando contigo. E isso faz com que ele sinta outra falta. Pô, ela está fazendo coisas tão maravilhosas. Eu também quero estar perto dela. Nossa, que saudade que dá. E tem a terceira mensagem, né? Mas essa mensagem só deve ser usada quando vocês já estão indo para a cama. Quando você já tem uma relação sexual constante. Que é uma mensagem para gerar tensão sexual. Para ele sentir vontade, plantar sementinha e fazer ele imaginar coisas. Isso baseia-se em deixar ele com vontade e curioso, né? Para ter mais você perto dele. Que é o seguinte. Nossa, eu estou aqui pensando como você estava sexy ontem. Pronto. Isso vai fazer com que ele sinta que ele estava de uma maneira sexy contigo. Mas ele também não sabe que maneira, o que ele fez que deixou você sentir isso. Porque quando você fala, ah, o seu sexo está bom, ele sabe o que é o sexo. Mas quando você fala, você estava muito sexy ontem. Ele fala, como assim? Sexy em que momento? Isso gera curiosidade. Nós homens gostamos de, muitas vezes, receber elogios sobre nossa sensualidade. Nosso jeito de se portar. Então ele vai ficar com saudade de ouvir isso. Quando você se afasta aí, dá um espaço entre vocês. Outra coisa é o seguinte. Você pode mandar a seguinte mensagem. Caramba, estou pensando em uma coisa bem impertinente agora. Isso gera curiosidade e gera um pouco de tensão sexual. Impertinente? Bom, que impertinente que é? Isso deixa um espaço, né? Para que ele saiba o que é isso, né? Principalmente quando você fala isso, ele começa a querer esquentar a conversa e você sai de repente. Deixa ele no conceito de curiosidade. Não, o que é? O que é? Ele fica curioso para saber. Isso faz com que gere um efeito de ele ir atrás, mas ao mesmo tempo não fique muito tempo sem falar. Responda a ele, para que ele sinta essa falta sobre você. Existem alguns casos que é preciso você olhar municiosamente o que está acontecendo para ele não vir atrás de você. Para isso, eu recomendo você usar um efeito de pré-seleção. Porque a pré-seleção faz o homem te categorizar como uma mulher de valor alto. E isso faz com que ele vá atrás de você. Se você quiser descobrir como gerar esse efeito no homem, eu tenho uma aula exclusiva que te explica como fazer um homem que não está tão afim de você correr atrás de ti e te assumir. Se você quiser acessar esse material, é só clicar na descrição do vídeo, no primeiro link da descrição, tá? E ali nos comentários, ok? Que eu vou deixar fixado para você ter acesso imediato a esse material. Deixa aqui um beijo e te espero ali dentro do material para te ensinar a fazer o homem correr atrás e te assumir. Tchau, tchau.